Vou fazer uma resenha, vou fazer uma desse play já, pode dar play, cadê? Bora! Estamos aí no foco, mais um dia no CT, né, negão? Isso aí pra eles. Aquele jeito, tá monstro, hein, pai? Porra, pai, tu tá pica. Olha como não tá em academia, imagina se ele fosse academia, pai. Vai ser o Ramon Dino, pai, acredita. Nos últimos cinco meses, eu fui mais ou menos umas 15 vezes só na academia, estamos mantendo aqui na rua, e é legal que o negão que tá aí atrás da câmera, que eu mostrei pra vocês, mas ele tem o mesmo estilo de treino que eu, também treina um pouco na rua, um pouco na academia, e essa junção aí, como a gente falou, traz um resultado totalmente diferente pro físico. E o que que tu falou que eu preciso melhorar? Ô, rapaziada, tá vendo aí? Isso aí é a galera que não gosta de ir pra academia, arruma desculpa, que não tem dinheiro pra pagar mensalidade, que não tem tempo, entendeu? O cara só treina aqui, ó, só na beira-mar, fazendo barra, fazendo... Que é de graça, né, né? Que é de graça, não paga nada. Não paga nada. Tu vai ter a única coisa, só motivação e compromisso, só isso. Sempre tá vazio, sempre tá tranquilo. Isso aí, galera, não é pra qualquer um que tem um shape desse aí, ó. Pra ter esse tamanho aí, ó. Na de hoje, com o homem treina, mano. E é natural, rapaziada. Não tem nada, nenhum tipo de droga, não tem nenhuma... Tem nada. O homem é natural. E o que que tu falou que eu preciso melhorar pra galera? É, o peitoral e o abdômen. Mas aí... O abdômen, o abdômen, eu falei pra ele que é uma questão que eu tô em superávit calórico, tô comendo pra ganho de massa muscular. Então nem sempre a gente vai tá com aquela pele bem fina, quando a gente tá se alimentando mais, comendo mais calorias. Porém, é só algumas manipulações ali na questão da dieta, que rapidinho a pele, ela já se encaixa, é melhor e o abdômen fica daquele jeito. Mas agora o meu foco é massa muscular, mesmo eu estando gastando bastante caloria no dia, eu tô comendo pra ganhar massa. Então, logo, logo a gente vai fazer um ajuste pra aí sim condicionar mais o físico. E aí, já viu, né, negão? Aquele modelo. Ô, Igor. Dá uma dica pra galera aí que quer fazer treino em casa, não tem tempo pra ir pra academia. O que que tu passa? Uma dica pra galera que não tem tanto tempo ou condição pra ir na academia. Aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tá na rua, muitas cidades não vai ter essa estação. Mas o pessoal pode improvisar com o peso de garrafa em casa, pode fazer flexão, improvisar algo pra fazer barra. Na rua, assim, com o que a gente tem, o peso do corpo, já dá de fazer um bom treino. E aí, tudo questão de querer, né, se a pessoa querer, ela vai chegar, vai conseguir, vai fazer um treino. Mas querer não é poder, não é verdade? Que dia tu querer e tu não poder? Isso aí que é o fator principal. Anos atrás, Igor, é verdade que tu treinava com garrafa de água? É isso? É, não, é... Vem com essa história aí. Muita gente não tá acompanhando agora o canal, né, não sabe da onde eu vim, a minha trajetória. Eu fiquei um tempo sem treinar na academia. Eu precisei, né, por condição financeira eu fiquei... É, não tava treinando na academia e queria voltar a minha rotina de treino, a evoluir o físico. Aí, o que que eu falei? Pô, vou ir treinar na rua, tem a beira-mar aqui perto de casa, vou ir lá fazer um treino com o que eu consegui, com o peso do meu corpo. E em casa, eu improvisava com um galão de água, hein. Inclusive, eu vou trazer um conteúdo aqui específico sobre um treino com um galão de água, que me ajudou muito. Eu usava tudo ali que eu tinha disponível em casa, pote de macarrão, galão de água, peso do banco, e tudo virava peso. E eu conseguia fazer um bom treino, aliado aqui o treino na rua. Eu tinha uma evolução muito boa, inclusive o pessoal sempre achava que eu tava na academia, porque eu tinha uma evolução acima da média de quem tava na academia treinando com peso. e eu ali me dedicando com o corpo que eu tinha em casa, na rua, eu já tinha uma evolução top. E essa é a mentalidade de campeão, né. A gente fazer com o que a gente tem disponível, sempre almejando lá na frente, sem perder o foco, sem perder tempo. Tem que ser fora da caixa, pra chegar assim num nível sem utilizar nenhum hormônio. A gente tem que ser louco, obcecado, fora da caixa. Tem que fazer, querer fazer, e botar em prática, né, a gente só vai saber se dá certo fazendo. Mas o dar certo fazendo, tem que fazer por onde? Não é tu fazer durante três anos, mas perder tempo durante esses três anos. Tem que querer, porque se tu fazer, não vai ter como dar errado. Então é isso aí, botar em prática, dar o seu melhor sempre. Viver como um atleta, né, se tu quer chegar no seu melhor shape, no seu melhor nível, eu tenho que viver, ter uma rotina de um atleta, né, que é o que eu faço há anos, né, eu tenho uma rotina de um atleta de alta performance, pra chegar e atingir o resultado que eu venho atingindo. Isso aí, rapaziada, pra galera que não tem tempo pra ir à academia, entendeu, e o mano aqui, ele tá nessa correria faz dez anos já, né, de hoje. Então é só seguir o canal do Homem aí, e mais na frente vai ter conteúdo melhor. Tchau!